Escapou, levou a bola para o fundo, fez o cruzamento E a bola parada com o novo pênalti, foi fora da área, né? O árbitro apontou ali em cima da linha Deu a impressão que o jogador do Grêmio estava dentro da área, era o Emerson, veja aí o lance E estava mesmo, hein? Se o árbitro deu a falta fora da área, errou Ademar Ah, foi dentro da área, né? Ele deu um toque, a bola já estava dentro da área E o toque foi ainda mais dentro da área Agora errou mesmo, o árbitro não estava acompanhando Corretamente a jogar Talvez aí o gramado muito molhado, tenha ali postas, ali perto Ele não tenha visto, mas que foi bem dentro, foi pênalti É, está inteiro ali o Emerson dentro da área O pé esquerdo, é o momento do contato Agora ele vem conversar com o assistente O assistente está em dúvida, né? Vamos ver Vai apontar o pênalti aqui, ó Confirmou a marcação, o árbitro E está apontando o pênalti para o Grêmio Ou não, a falta lá fora da área Está confusa a arbitragem nesse momento O assistente não teve convicção também E o árbitro acaba marcando O pênalti mesmo, né? É, agora o assistente foi, né? Isso, o assistente foi lá para a linha de fundo Mas foi muito, como diz o nosso Marcelo Barreto Foi muito pênalti, né? É muito pênalti Um passo inteiro dentro da área, Ademar E parabéns ao auxiliar número um, o Diogo dos Santos Ele já acertou os dois pênaltis no primeiro tempo E agora marcou corretamente Lá vai Emerson de novo para a cobrança Tem a chance do terceiro gol Grêmio Partiu Emerson Gol do Grêmio Emerson com dois minutos no segundo tempo Bateu forte, bateu firme A bola furou a rede E o juiz não deu o gol, amigo E o juiz não deu o gol O que que é isso, Ademar? A bola furou a rede, olha só Não tem como ela passar pelo lado, né? Meu Deus, Linhares Para mim foi o gol Só se eu também não estou chegando Vamos ver Olha aí, Marge Golaço até, pô Muito gostoso Ainda tem muita coisa para ver no futebol O gol aconteceu A bola entrou E entrou muito E o árbitro Deu tiro de meta Para o Marília Do Grêmio de novo A cobrança do Emerson, olha só A bola furou a rede, né? E aí por esse ângulo Não deixa a menor dúvida, Ademar Olha lá, a bola entra no cantinho Na costura da rede, né? E eu não entendi Por que os jogadores do Grêmio Não foram ali conversar com o árbitro Tentar alguma coisa O árbitro que mandou seguir Os jogadores do Marília espertamente O que que eles fizeram? Começaram o jogo rapidinho